E prestem atenção, muito cuidado com isso em prova da OAB. O início do prazo da resposta à acusação é depois que foi cumprido o mandado de citação. Tão logo foi cumprido o mandado de citação, inicia-se o prazo. E por que digo isso? Pra que você não confunda com o Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, o prazo pra defesa, ou seja, pra contestação, começa depois que o mandado é juntado aos autos. É uma das formas, né? Lá tem outras. É uma das formas de se contar. Esqueça isso, não misture processo civil com processo penal. No processo penal, o prazo começa da data da efetiva intimação, citação do réu.